Há seis meses atrás, uma nova Karambit 387 foi dropada no CS com esse float 0.32. Ela foi a última das nove Karambits 387 que já foram dropadas durante toda a história aí do CS e, a princípio, quando essa faca aqui foi vendida, ficou privado quem era o dono dela por muito tempo. Até onde eu sei, foi uma venda de 170 mil dólares pela Karambit 387 que tem o quinto melhor float do mundo. Essa daqui, bem parecida inclusive com a minha, né? E ela foi dropada por esse player aqui, americano, que depois vendeu para um chinês, porém ficou desconhecido durante muito tempo quem era o comprador chinês que tinha feito esse lance de 170 mil dólares por essa faca e levado ela embora para a China. Pois bem, depois de um tempo, o dono finalmente veio à tona. Não podemos ter certeza se essa foi a primeira ou a segunda vez que essa faca foi vendida. Pode ter outra pessoa aqui no meio que era o chinês completamente anônimo, mas de qualquer forma eu consegui rastrear e hoje a Karambit 387, com esse quinto melhor float do mundo, está nesse perfil aqui de um colecionador chinês. Eu fiquei muito curioso para saber tudo que tem aqui dentro do inventário dele. Então bem-vindos aí a esse vídeo onde nós vamos analisar o inventário de um grande colecionador de skins da China e eu já vou deixar uma ideia aqui que eu vou propor e quero ler os comentários de vocês. Vou fazer uma lista dos 10 maiores colecionadores de skins do mundo e fazer uma série aqui do décimo até o primeiro, no estilo da série que a gente fez dos maiores inventários do Brasil. Se você apoia essa ideia, deixa aí nos comentários. Eu faria realmente um vídeo a fundo dos 10 maiores colecionadores. Ia demorar um tempo para eu conseguir chegar na lista correta, mas depois que eu encontrasse eu ia fazer um vídeo bem detalhado de cada um deles, olhando as skins in-game e mostrando aí os inventários mais caros do mundo. Tem alguns que vão passar de 10 milhões de reais. Mas bom, voltando para a coleção de skins aqui desse colecionador chinês dono da última 387 dropada. Eu quero muito ver o que tem naquele inventário dele porque sem contar overpay por sticker, a extensão já está puxando quase 500 mil dólares. Bom, na primeira página já temos M9 Emerald, Butterfly Ruby, M9 Ruby e mais uma aqui, uma Carambit Emerald que parece ter o corner perfeito. Eu queria checar essa daqui de perto. Além de todas essas facas e com floats quase perfeitos de 0.00 para Carambit e 0.00 para M9, que mais temos aqui na primeira página. Logo de cara já, uma Dragon Lore com 4 Crown Foil. A HAL com dois Titans holográficos, famosa demais. Eu já tive uma dessa aqui, que é uma skin dupla de 0.059. Existem algumas aí no mundo. E eu sempre achei essa uma skin muito legal. E, mano, esse inventário desse chinês aqui promete, galera. Vai ter muito, muito craft com 4 adesivos. Não é à toa que eu fiz vídeo aqui do inventário dele. Vocês vão entender já já. Nessa primeira página temos ainda, ó, Butterfly Lottie Factory New e uma AWP The Prince com 4 adesivos holográficos insanos, mano. Ficou legal esse craft. Passando para a segunda página, buguem. Ah, não. Agora sim, começamos com itens que realmente são de colecionadores high tier chinês, mano. Uma Fire Serpent com 4 Titans. Tipo, eu particularmente não escolheria a Fire Serpent para ter aí como skin com Titans no inventário. Mas é icônica na China essa skin, né? Tipo, vocês entendem, né? Eu não tenho certeza do valor de mercado dessa skin hoje, mas eu chuto que não é menos do que 150 mil dólares. Porque essa daqui é uma Fire Serpent Statistrack Factor New, né? Então, isso agrega bastante. Cada um desses Titans está valendo cerca de 60 mil dólares. Então, eu diria que de 150 a 200 mil dólares seria mais ou menos o valor dessa skin aqui. Aí ele tem outra skin aqui muito legal. Achei bem interessante, mano. Na verdade, esse aqui é o Kato 15, né? Não é o Kato 14 esse adesivo. Só que mesmo assim, tem umas cores muito boas esse Vox aqui. É um dos adesivos favoritos desse ano aí de todos os colecionadores. E, mano, nossa, essa coleção desse chinês vai ser grande. Vai ter muita skin irada, eu tenho certeza. Vamos continuar aqui. Um monte de name tag. Uns itens aí que agora vai começar a ter adesivo em tudo, eu acho. Mano, olha essa K. Essa K é um dos crafts mais irados de AK-47 do CS2. A KD Empress, que tipo assim, é insana, né? A skin da Tio Minds. Mano, e aí 4 Vox, 4 vizos 2014. Esse aqui vale mais de 40 mil dólares esse sticker hoje. Se liga esse craft in-game. Mano, eu acho legal porque a partir de um certo período assim, eu comecei a gostar muito dessas skins diferentes, assim. Sem ser normais, assim. Sei lá, Kato 14 nas skins diferentes, mano. Se liga esse craft aqui. Muito louco. Diria que hoje provavelmente uns 80 mil dólares no mínimo o valor dessa skin aqui. Nossa, mano. O que essas Gamadopler tão bonitas no CS2? Olha isso. Bom, tem algumas luvas que eu não tô olhando muito, tô focando mais nas skins high tier mesmo, né? Porque vai ter muita coisa high tier nesse inventário. Então vamos analisar principalmente os crafts e as Blue Jams. Olha essa Alp Gangneer. Eu acho que esse craft é muito irado na Gangneer. Tipo, ele dá uma cara legal pra skin, assim. Óbvio que eu prefiro outro sticker, tipo Dignitas ou Titan, né? Pra mim, acho que fica mais interessante, assim. Mas a China gosta muito dessa skin aqui com esses adesivos. E olha, valor... Nossa, talvez perto aí de 80 a 100 mil dólares essa skinzinha aqui, eu diria. Ó, eu acho que tudo que tem no inventário desse colecionador vai ser bem selecionado. Então até as Karambit Gamadopler eu tô querendo ver. Olha isso aqui, como que tá bonito, mano. Não sei se é um pattern especial aí pra essa fase, mas tá louco essa faca, hein? Ele tem uma Vice Factor New, que deve combar muito bem com a Karambit 387, né? E ele comprou muita skin depois da 387, inclusive. A gente tá vendo aqui uma coleção enorme de skins com adesivos colados, mano. E tem mais coisa, tipo, é infinita essa coleção aqui, não acaba nunca. Ó, fiquei curioso de ver essa Poseidon. Louca, hein? Adesivo caro, mais ou menos 25 mil dólares. Cada um desses stickers, ele, tipo, segura muito o valor dele, mano. Bom, nessa página aqui tem também o Reason Holográfico. Que é um sticker que vale mais ou menos 50 mil dólares. Ele tem também um iBuyPower aqui, hoje avaliado em mais de 60 mil dólares. Encontrei também aqui nessa página uma Crimson Kimono Max Head. Tem um float bom. Acredito que perto de 20 mil dólares o valor aí desse item hoje. E tem aqui uma AWP Dragon Lore Souvenir. Agora vocês estão entendendo que é um colecionador chinês que tem, tipo assim, um inventário completo. Tem tudo nesse inventário, né? Essa Dragon Lore tem a assinatura do Simple e é legítima, mano. Então, assim, eu acho que é um item meio raro, tá ligado? Insano, insano. Ó, virei a página aqui, tem outro Reason de 50 mil dólares. Tem uma luvinha. Superconductor 0.07 float. Muito bom, float excelente. E tá nessa página a Canambis387. Hoje, valor de mercado, perto de 200 mil dólares. Tive que pôr aqui o kitzinho, a Superconductor e a 387. Ai, como eu gosto desse kit. Essa luva é muito da hora, velho. E a condição da luva dele tá muito, muito boa. Esse aqui, provavelmente, é o kit que ele mais deve gostar de utilizar. Não é possível que tenha outro melhor. Eu quero ver quais outras facas e luvas ele tem no inventário. Quais são as outras combinações aí que dá pra ele fazer, né? Então, ó. Tem uma Carambit Rubi Corner perfeito também, mano. Olha, perfeitinho. Oh, shit! Ele tem um item muito raro. Vulcan com quatro reasons holográficos aplicados. Esse chinês tá em outro nível. E, ó, eu ainda não sei direito o inventário completo, o valor, assim. Mas é caro. É caro esse inventário aqui. Depois eu vou tentar, no final do vídeo, chegar no valor estimado. Tem aqui uma Butterfly Blue Jam também. Essa daqui tá bonitinha, hein? Pandora, M9 Rubi, Butterfly Emerald. É, esse colecionador chinês tem tudo. Meu Deus! E a coleção continua. Glock com quatro titans. Outra K com quatro channel DLC. Uma Ursus Blue Jam. Luvas Overprint. Tem muita gente que fala que não gosta porque os dedos ficam pra fora. Mas, ó, chinês gosta também. Olha essa carambola dele. Que coisa mais linda. Uspezinha com quatro stickers holográficos. Kato 14. Tem uma M9 Emerald perdida aqui. Carambit Fire Ice. Não é a 412, mas é um dos melhores panners, provavelmente, tá? Tem ali uma Butterfly Rubi também, nessa mesma página. Mac 10zinha, 239, pattern top 1. Tem várias case harness top 1 do mundo aqui, nesse inventário. Não podia deixar de ter, né? A 5-7 top 1 do mundo também, aí o pattern. O que não tem nesse inventário, não sei porquê, não sei se tá emprestado, é uma AK-661. Ele tem essa AK aqui, que não é Blue Jam, né? Só tem uns stickers ali, dois de grintas, um navio, que são caros. Mas, em termos de facas Blue Jam, está muito bem servido. Além da 387, é uma coleção completa aí de facas e skins Blue Jams. Com essa Skeleton, que tá linda demais, demais, demais. Essa Butterfly aqui, que na verdade tem o melhor pattern Blue Jam pra Butterfly, por isso que tem esse tanto de azul nela. Nunca fui muito fã dessa faca aqui em específico. Fico meio triste por não existir Butterfly Blue Jam 100% azul. Eu acho que seria sensacional, tá? Mas essa daqui é o mais próximo que se chega de ter aí o máximo de Blue. Essa Ursus aqui também, vocês podem ver a Scar, que parece da 661, né? Essa daqui tem o melhor pattern pra Ursus. E eu achei uma faca irada, diga-se de passagem. Não é 100% de azul, ela tem ali duas manchas douradas, né? Mas muito louca a coleção de skins Blue Jams aí desse colecionador chinês. E olha, vou ser sincero com vocês. Eu acho que esse inventário está beirando 2 milhões de dólares, tá? Contando aí todas as skins que tem Katowice holográfico aplicados, que são muitas, muitas mesmo, né? A gente viu aqui um inventário, mano, de respeito. Tem muito craft, meu Deus do céu. Eu acho que entre 1.5 e 2 milhões de dólares, talvez esteja no top 10 colecionadores do mundo. Mas isso a gente vai descobrir em breve, então fica ligado aí no canal. A gente se vê na próxima. Falou!